Fala, meus queridos Beaglelandos! Tudo acertinho com vocês? Eu sou o Léo Oliveira, pra quem não me conhece, esse é mais um vídeo aqui do canal Beaglelando. Olha o drama, vocês já viram num vídeo, obviamente, né? Mas antes eu quero mostrar pra vocês um Beagle Indio. Mas cuidado, eu já vou dizendo, antes de aparecer qualquer pregadorzinho de moral aí nos vídeos, falando um monte de besteira, eu não bato no Benjamim, eu faço isso aqui, ó. Quer entender um pouquinho mais? Então, roda a vinheta e bora pro vídeo! Vocês já viram o drama, né? Ó, agora vejam o umbigo índio. O que que foi? Indiozinho! E o Mirta, indiozinho! Indiozinho! Meu indiozinho! Faz indiozinho pro pai. Hã? O que que tu quer? Não. O que? O que? Sim, tá, tá, sim, sim. Vamos conversar. E aí, tu fez xixi fora? Tu fez xixi? Eu não fiz... Eu não fiz, pai... Eu não fiz xixi fora, né? Olha o beijo. Sim, sim... Tu fez tudo certo, né? Tá, mas me diz uma coisa. Quem destruiu? Quem destruiu a almofada? Quem destruiu a almofada? Tu destruiu a almofada? Destruiu a almofada? Por que tu fez isso? Quem destruiu a almofada? Tinhoso que só ele... É tinhoso que só ele... É o drama. Gente, isso é sempre. Olha o benção. Faz um. Faz um. Benção. Que lindo. E aí, pessoal? Já tinha mostrado mais vídeos assim? O de vocês também é assim? O que é o Beagle de vocês mais drama? Comenta aí embaixo, então. Mostra pra gente. Marca o Instagram do Beagle de vocês aí. Postem vídeos, marquem a gente também. Vamos compartilhar o uivo mais lindo desse mundo canino. Tá? E pra encerrar, vamos dar um tchau pra eles? Vamos? Tchau! Feito! Até mais!